Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu pinto com lápis de cor. Então assista até o final e fica bem atento pra não perder nada, porque nele eu vou mostrar as técnicas que eu uso de pintura. Eu vou ensinar vocês a misturar as cores melhor, fazer degradê, e dar alguns efeitos de luz e sombra que ficam muito bonitos no desenho. Ó gente, sabe esse desenho aqui? Não tem relação alguma com o vídeo de hoje, mas como ele é bonitinho, eu deixei aqui de enfeite pra vocês olharem. E agora ele não vai mais ser olhado, porque a gente já vai pro vídeo. Mudei de ideia, gente. Eu acho que a gente só vai pro vídeo depois que você se inscrever, deixar o like e compartilhar. Já fez tudo isso? Então acho que a gente já pode ir pro vídeo. Ok, mas antes da gente começar o desenho principal, eu quero primeiro mostrar algumas técnicas que eu uso pra vocês já irem se acostumando com o jeito que eu pinto. E me desculpem pelo pezinho do meu tripé aparecendo no vídeo. Esse foi o jeito que eu achei pra conseguir gravar aqui. Então foi mal por isso e vai aparecer, tipo, o vídeo inteiro. Eu espero que vocês não se incomodem muito. Vamos começar. A primeira técnica que eu uso, assim, demais, é o degradê. E eu tô com vários lápis de cor separados aqui, mas você não precisa ter essa quantidade de lápis. É só, é só realmente a técnica que eu vou mostrar pra vocês agora. Vou pegar outro tom de amarelo, peraí. Ó, eu pinto sempre fazendo assim, movimentos circulares, porque esses movimentos ajudam a misturar as cores e a preencher melhor o espaço em branco. Você vai fazendo movimentos circulares. E quando eu faço um pouco mais rápido, eles saem assim, tá? Eu não tô, tipo, não é uma regra. Não é uma regra, é o padrão, é. Eu não tô quebrando o meu padrão de movimentos circulares. Só que como eu faço um pouco mais rápido, eles saem assim, oval. Eles saem achatados. Mas é só porque eu tô fazendo um pouco mais rápido e aí eles saem assim. E assim, gente, é tudo a pressão que você coloca no lápis. Porque essa é a área amarela, agora eu vou começar a fazer um degradê pro laranja. Então, eu vou colocar um pouco menos força no lápis. E aí, a cor vai ficar mais clara. Ó. Já dá pra ver que dá uma clareada. E assim, eu podia simplesmente pegar meu lápis laranja e passar aqui, aqui nesse meio, que eu quero que fique laranja, porque a ordem vai ser amarelo, laranja e vermelho. Só que como eu quero mostrar pra vocês, como eu quero passar essa ideia aqui, pra você fazer um desenho, uma obra legal, que você se orgulhe, você não precisa de vários lápis de cor. Você não precisa de uma caixa enorme. Então, eu vou fazer só com vermelho mesmo, pra mostrar também como que vocês podem estar misturando as cores. Então, eu vou fazer o processo inverso que eu fiz aqui com o lápis amarelo. No caso, eu vou começar bem clarinho pro lápis vermelho se misturar com o amarelo até preencher aqui. E aí eu vou fazendo com movimentos circulares, ó. Você vê que se mistura bastante. Aqui se mistura com facilidade. E aí eu posso voltar com o amarelo pra misturar melhor as cores, pra ficar mais alaranjado, porque eu tô achando muito vermelho. É assim. É bem mais fácil fazer esse tipo de coisa com tinta do que com lápis de cor. Misturar cores com tinta, aquarela, é bem mais fácil que com lápis de cor. Mas também é possível no lápis de cor. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Tá, eu vou usar essa bolinha pra mostrar a outra técnica que eu uso, que é o degradê, que é quando algo tá clareando ou escurecendo, que basicamente uma parte fica... As duas partes ficam da mesma cor, só que uma fica mais escura, a outra fica mais clara. Geralmente eu faço isso pra desenhar cabelo. Então, é basicamente a mesma técnica daqui, só que com uma cor só. Eu vou fazendo primeiro bem opaca. E aí, ó, eu vou botando cada vez menos pressão na mão. E aí você dá pra ver que quando eu uso menos pressão, eu coloco o lápis pra cá, né? Quanto mais pressão e precisão também, mais perto fica da ponta do lápis. E quanto menos, mais longe minha mão fica. Ok. E agora quando eu quero pintar com cores sólidas, sem fazer degradê de nenhuma forma, tipo, mudando, nem mudando de cor, nem colorido, eu só pinto assim, com movimentos circulares. Ou, como é uma área mais opaca, quando eu quero pintar, eu posso ir assim também. E pra pintar áreas grandes, áreas maiores, eu sempre coloco a minha mão aqui na ponta do lápis, que aí eu vou conseguir passar meu pulso... Nossa, eu não sei explicar, gente. mas eu vou conseguir abranger mais área com o meu pulso. Só porque essa área é pequena, então é complicado de demonstrar isso. Eu vou, ó, tendo mais área. e aí e aí e aí e aí Mas o ponto principal da minha pintura é Quer misturar cores, movimento circular Claro que não é algo obrigatório É só o jeito que eu faço, que eu gosto de fazer E que eu vejo muitos outros artistas fazendo também Aliás, foi assim que eu aprendi Vendo outras pessoas fazerem Então, é isso Agora vamos para o exemplo Eu decidi desenhar a Barbie Porque o filme dela está para lançar, né? Ou já lançou, enfim Para esse desenho eu estou usando o meu kit da Faber-Castell De Super Soft E eu acho que eu vou começar pela roupa, ok? Como vocês sabem, eu acho que eu já falei isso várias vezes aqui no canal Mas eu começo pela sombra Essa sombra que eu estou fazendo azul aqui Provavelmente vai ficar um tom mais roxo Quando eu passar o rosa Só que isso é proposital Eu sei que isso vai acontecer E eu quero que isso aconteça Porque eu acho que o desenho fica mais dinâmico Com as sombras, assim, coloridas Lembrando que você não precisa ter exatamente Esses lápis de cor que eu estou usando Porém, eles são muito bons Eles misturam muito bem as cores Então, eu recomendo bastante Só que dá para fazer isso com qualquer lápis de cor que você tiver, tá? Só porque esses são de uma boa qualidade, realmente Agora eu vou tentar misturar Eu vou começar a misturar A cor da roupa dela mesmo Com a cor da sombra Para fazer um degradê E eu vou misturando com movimentos circulares Isso vai deixar a mistura mais fácil Agora com o rosa um pouco mais claro Eu vou fazer os pontos de luz Onde é mais iluminado Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado também Ok, eu acho que a roupa já foi Eu provavelmente só vou retocar algumas partes no final Agora vamos para o chapéu Esse chapéu, como eu estou usando uma iluminação um pouco mais amarelada Que eu sempre uso mesmo Então eu vou pintar as sombras de azul Com esse azul mais claro aqui E eu estou fazendo movimentos circulares bem leves mesmo Porque é só para pintar um pouquinho Aliás, o chapéu é branco Então eu não quero que fique um azul muito vivo É só para ficar realmente uma sombra Ok, agora eu vou adicionar um pouco de amarelo Nas coisas que eu já pintei Só para reforçar a iluminação Ok, agora eu vou fazer a pele dela E como essa pele é uma cor quente Eu vou começar fazendo sombras frias No caso, sombras em azul e roxo Sempre fazendo um movimento circular, tá? Para misturar melhor as cores Agora eu vou fazer os blushes No caso, as partes mais avermelhadas do rosto Da pele E depois eu vou mesclando tudo É isso, eu vou demonstrar para vocês Eu vou fazer primeiro um contorno prévio da boca Antes de passar a cor mesmo do batom Então eu estou passando só uma cor mais avermelhada Essas partes mais próximas da sombra azul Eu vou usando o rosa Um rosa mais avermelhado Tipo o pêssego Para mesclar as cores Como é uma pele branca Ou seja, é uma cor bem clara Então eu vou sombreando Com essa cor pêssego mesmo Algumas partes que não tem tanta sombra Como a parte que ficou azul Porém que também tem sombra Aí eu vou sombreando só com o vermelho mesmo Enfim, eu acho que vai dar para entender melhor no final Quando todas as cores já estiverem postas Agora algumas partes Que eu quero que se destaquem um pouco mais Eu vou colocar Um rosa mais escuro E um vermelho Tipo o lábio dela Que é a barba Ela está de batom E as bochechas O nariz Que eu gosto de fazer isso Na maioria dos meus desenhos Beleza Agora eu vou fazer a pele dela A base no caso E eu vou pegar um tom Eu vou usar esse tom aqui Alaranjado E esse aqui Que é mais Cor de pele branca mesmo Então pessoal Isso aqui É só o jeito que eu gosto De pintar mesmo E como vocês gostam muito Vocês parecem gostar muito Do jeito que eu pinto Eu decidi ensinar para vocês Mas não tem jeito certo De fazer isso Esse é apenas o jeito Que eu estou acostumada E que eu gosto de fazer Algumas partes Eu preferi Fazer de caneta Para o desenho Ficar mais escuro Também Mas Acho que De resto Eu vou acabar Deixando de lápis De cor mesmo Agora A única coisa Que está faltando É realmente O cabelo Então eu vou fazer Rapidinho aqui Eu vou começar Pelas sombras E eu acho que Eu já falei Em outro vídeo Que eu não curto muito Pintar cabelo Mas Não vou deixar Ela com o cabelo Assim Incompleto Não vou deixar O desenho incompleto Então eu estou Fazendo primeiro Algumas sombras Para depois Colocar a cor Do cabelo dela Então eu realmente Queria fazer Um cabelo Um pouco mais natural Porém Por ser uma Barbie Ela tem um cabelo Bem clarinho Então Eu vou tentar É Continuar Fiel Ao desenho Ao desenho Ao filme Só que De uma maneira Que eu goste E primeiro Eu estou fazendo Um pequeno contorno Do formato Do cabelo dela Porque O de grafite Eu apaguei um pouco Então Ficou Muito claro E agora Eu vou pintar Mais nas extremidades Para dar o formato Aí eu deixo As partes Com brilho Um pouco mais Claras E eu vou Sombriando mais A extremidade Do cabelo Tipo Nessas extremidades Eu coloco um pouco Mais de marrom Eu coloco Algumas cores Mais puxadas Para o castanho E coisas assim A parte Do lápis de cor Está basicamente Pronta Eu vou só Dar uma finalizada Com canetinha Porque eu quero Fazer O formatinho Aí gente Não sei explicar Vou mostrar Uma foto Para vocês Espera aí Quero fazer O emblemazinho Aqui ó Essa moldura O desenho Está basicamente Pronto A pintura Eu só vou Realmente Dar os Retoques Finais E escurecer Algumas partes Que eu acho Que ainda não Ficaram do jeito Que eu queria E é isso É a última Coisa Que falta Para realmente Acabar a pintura E é isso Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Gostado Do desenho E eu espero Que essas dicas Ajudem vocês A melhorar A pintura De vocês Também Então gente Eu não sei Se vocês Ouviram Esse boato Mas eu ouvi Falar Que quem se inscreve No meu canal Melhora o traço Umas dez vezes Assim Isso é comprovado Cientificamente E eu espero Que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve no canal Deixa um like E compartilha E é isso Eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau